O lindo estado, o mundo melhor, que mudará Teu caminho, vou lhe falar de um só Deus Que mudará a sua vida na cruz do meu Doou o seu sangue só pra curar as duas feridas E este homem está aqui Só pra te amar e pra dizer Pra que chorar, sofrer Se há um Deus que tudo pode por você Pra que solidão Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração